Olá amigos, olá amigas, estamos de volta aqui no nosso estúdio, já no nosso estúdio oficial do canal JNTV, depois de merecidas férias em Porto Seguro, na Bahia, hoje eu já estou em casa, né? Foi tudo maravilhoso, foi tudo suculento, foi tudo gostoso, né? Então hoje eu estou aqui para dar uma nota de agradecimento para cada pessoa que curtiu lá os nossos vídeos de Porto Seguro, ainda tem mais vídeos para a gente postar, mas eu já quero agradecer aquelas pessoas que estiveram com a gente lá, né? Mandando aquele abraço, né? Mandando aquele recadinho carinhoso aqui para o José Nildo do canal JNTV. Quero aproveitar aqui também para mandar abraço para todos os meus queridos amigos e amigas de todo o Brasil. Vou aproveitar aqui para mandar um alô, né? Para Maria do Rosário. Alô Maria do Rosário, um abraço para você. Minha amiga Thelma, um abraço para você, para Maria Aparecida e para os demais. Em nome dessas pessoas aí, eu quero cumprimentar todos os nossos amigos e amigas de todo o Brasil que acompanham o canal JNTV. Muito obrigado pelos inscritos aqui no nosso canal. O canal está crescendo muito, né? E mandar um abraço para o nosso produtor querido, Milton Gomes. Ele é produtor, ele é cantor, compositor, back vocal, né? Do cantor Cristiano Neves. O nosso assunto de hoje, depois dos agradecimentos, né? Eu só quero aqui agradecer mesmo o carinho dos meus amigos e amigas em Porto Seguro. Tem um vídeo também de pessoas que reconheceram o José Nildo lá em Porto Seguro. Tem personagem, né? Amigos, pessoas que já são inscritos no nosso canal e acabamos, né? Se encontrando com essas pessoas também em Porto Seguro. E você vai ver um vídeo aqui também no nosso canal, no JNTV, né? Com fotos, né? E as pessoas receberam a gente com muito carinho, com muito prazer lá em Porto Seguro e também a Raial da Ajuda, tá bom? Vamos falar então da saúde do cantor Cristiano Neves. Ele continua na UTI em São Paulo, no Beneficiência Portuguesa. Cristiano Neves, que teve aí um quadro de saúde piorado, né? Em função da pneumonia, né? Que ele acabou pegando essa pneumonia e foi parar no Beneficiência Portuguesa. Ele continua respondendo muito bem aos medicamentos e a gente fica feliz por isso, né? A resposta que o Cristiano está tendo do tratamento, né? Lá no Beneficiência Portuguesa. Isso é interessante, é importante, mas a gente fica sempre com o pé atrás, né? Pedindo orações aqui para os nossos amigos, mas na fé, com positividade. Isso é importante, né? Tanto para o cantor, quanto para os fãs, né? Que ficam aí inquietos, como eu também, né? Angustiados, porque nós não queremos ver o nosso cantor Cristiano Neves hospitalizado, já que 2021, inclusive tem um vídeo aí que eu postei, 2021 não foi um ano legal para ele, passou a virada Natal e Ano Novo, também não foi legal, ele saiu do hospital no dia 7 de janeiro e acabou voltando de novo em função dessa pneumonia. Mas eu falei com o Nilton Gomes, né? Ao qual eu mandei um abraço para ele aqui também. E ele me conta, né? Ele me conta tudo sobre o quadro de saúde, ele fala sempre para mim como é que está, ele conversa com os médicos diretamente. E a gente acaba, né, divulgando aqui para vocês que estavam angustiados. Eu não tive tempo de produzir um vídeo sobre a saúde do cantor, porque eu estava viajando. Eu peguei voo de Porto Seguro para Confins, em Belo Horizonte. De Belo Horizonte fui para Goiânia. Em Goiânia pegamos o carro, nosso carro no aeroporto, no estacionamento, e acabei vindo. E hoje, né, final de semana, chegou, sábado, tem as coisas que a gente tem que fazer, tem que cuidar, coisas de casa mesmo, né? Aqui da nossa casa, da nossa residência. E eu acabei só gravando esse vídeo hoje, por isso peço desculpas para os meus seguidores. Mas é assim, gente, olha, o Cristiano, ele tem um quadro de diabetes, né, que estava controlado, graças a Deus, mas a pneumonia acabou afetando sua saúde, assim, de forma trágica. Para ele ir direto para a UTI, tomar esses medicamentos, mas como ele está na UTI, no Beneficência Portuguesa, ele não está em casa, ele está sendo cuidado, sabe o que a gente tem que ter? Muita fé. É isso que precisamos ter, fé, acreditar que tudo vai dar certo. Isso é, olha, não tem outro remédio. Muita fé. Nós temos aí um corpo clínico de médicos cuidando do Cristiano Neves, né, e técnicos, né, quando eu digo técnicos, é da enfermaria, técnicos de enfermagem, né, e temos aí o corpo clínico, que são os médicos que cuidam do cantor Cristiano Neves. A gente quer dar uma notícia boa, eu preciso dar uma notícia boa. Por quê? Porque, além de admirar o cantor Cristiano Neves, eu sou uma pessoa muito ligada ao cantor, converso com ele direto, agora não tem condições porque ele está na UTI, mas eu converso com o Newton Gomes, então vamos ter fé. Essa é a palavra, acreditar que tudo vai dar certo. Ah, tem um lembrete aqui também. Como eu fui citado, eu gosto, eu também dou uma resposta, né, eu fui citado no canal do Clériton Divulgações, é um moço que saiu também divulgando as coisas do Cristiano Neves, ele ficou chateado com os fãs outro dia, mas ele já se retratou, é isso mesmo, fã e ninguém quer ver, né, o Cristiano Neves, um amigo seu ou um membro da família, você não quer ver doente no hospital. Então, os fãs realmente não acreditam, não querem acreditar. E quando a gente coloca uma matéria que seja sensacionalista, talvez não foi o caso aí do Clériton Divulgações, mas os fãs não querem entender, né, isso. Então, o Clériton, inclusive, mandou um abraço para mim, pediu inscritos para o canal JNTV, né, Clériton? Clériton Divulgações. É o JNTV, José Nildo, também faz um bom trabalho no YouTube de divulgação aí, de notícias aí. O canal dele é muito bom também, eu tenho que ir lá e acompanhar o canal dele também. É um canal que sempre fala aí do Cristiano Neves também. Eu não estou aqui no YouTube para competir com ninguém, e se eu ver um canal crescendo, eu fico feliz com isso, com certeza. Se ele tiver um bilhão de inscritos para mim, está tudo bem, porque a gente vê que é uma pessoa batalhadora também, que trabalha no mesmo objetivo, e eu não sou rival de ninguém. Eu quero que todo mundo cresça aqui no YouTube, e fazer amizade com todos, como vocês podem ver. Eu sou uma pessoa humilde, eu sou uma pessoa como vocês mesmo. Não sou diferente de vocês, não, eu sou igual. Ele é um moço bom, né, de coração bom. Então, vamos aí, né, acreditar também no nosso amigo, né, que não está ali naquele canal para fazer mal para ninguém também, não, tá? Vamos lá, meus seguidores aí, seguidoras, dá uma passadinha lá no Clériton Divulgações. E CS Notícias também, ele cita eu também no canal dele, então vou citar aqui também. E outros canais que estão crescendo como o meu, muito obrigado pelo carinho de vocês todos, tá bom? Gente, por hoje era só, então vamos acreditar, hoje é sábado, esse vídeo está sendo postado agora, mas vamos acreditar que tudo vai dar certo, tá bom? Tem alguns vídeos que eu estou colocando aí do Cristiano Neves, é de uma entrevista que eu fiz com o cantor, por isso que eu coloquei, o ano de 2021 não foi um ano fácil para o Cristiano Neves, mas agora vai dar tudo certo, esse janeiro vai passar, ele vai sair da UTI, vai para a enfermaria, e a gente vai ver o nosso cantor, aonde? Nos palcos, ali é o lugar dele, viu? Nos palcos, para ele ser aclamado pelo público que ele tem. Por hoje foi só, fiquem todos com Deus, um beijo e um abraço para os meus amigos e amigas de todo o Brasil, não consigo mais citar, porque são inúmeras pessoas, tá bom? Já chegamos aí na casa de 31 mil inscritos aqui no canal, estamos caminhando aí para os 40 mil, tá bom? Fiquem com Deus, gente, um abraço, todos os amigos, um bom final de semana, gostei, amei, minhas férias? Ah, se você perguntar como é que foi minhas férias, foi maravilhosa minhas férias, viu? Foi eu, juntamente com a minha esposa Leila Borges, nós curtimos as melhores praias e Porto Seguro Arraial da Jura, e você vai vendo aos poucos aqui que eu vou fazer uma matéria bem legal, mostrando alguns pontos, falando de preço, né? Tenho algumas críticas para fazer também, e construtivas, claro, né? Não assim para queimar ninguém, ninguém está aqui para isso também. Olha, um abraço do José Lido para todas as pessoas do meu canal. E se você me mandar uma mensagem também, claro que eu vou ter um tempinho para responder, como o canal vai crescendo, são muitas pessoas, aí a gente não está tendo tempo mais de responder todo mundo, mas na maneira do possível a gente responde, tá bom? Por hoje é só, de novo. Um grande abraço e até o nosso próximo conteúdo, se Deus quiser.